O campus da UTF-PR em Pato Branco já possui 12 cursos superiores, sem contar os cursos de pós como mestrado e doutorado. Como universidade, a instituição tem autonomia para criar novos cursos. É o que está sendo realizado neste momento. Este grupo de professores das áreas de agrimensura, engenharias, geologia, cartografia e agronomia e a direção da universidade vem há dois anos trabalhando para a criação do curso de engenharia cartográfica agrimensura, aprovado internamente na semana passada. É o segundo do Paraná e está entre os 20 do país. E para isso a estrutura do laboratório já está montada. São equipamentos de ponta como este drone pulverizador que funciona por satélite, com um custo aproximado de 200 mil reais. Este outro menor, multispectral, com supercâmeras, com um custo de 100 mil reais. E uma série de outros 23 drones mais simples que serão usados pelos acadêmicos. Ainda sete GPS de última geração e um geodésico de dupla frequência. 23 computadores Mac, também de última geração, para o uso dos acadêmicos. De acordo com o professor Adão Robson Elias, os equipamentos foram possíveis através de projetos enviados à Receita Federal, MAP, o Ministério da Agricultura, entre outros. Verbas diretamente à instituição para compras de equipamentos não é algo fácil de conseguir. Entretanto, o que os professores devem e fazem são projetos. Projetos com parcerias com outras instituições, inclusive instituições públicas e instituições privadas. Com a aprovação, faltam agora passos mínimos, mas não vai iniciar este ano. No curso de cinco anos, há muitas aulas práticas impossíveis com a pandemia. O próximo passo, uma vez ele aprovado, é cadastrar esse curso no EMEC. Depois de cadastrado no EMEC, o terceiro passo é aderir ao SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Mas isso nós não pretendemos fazer nesse momento. A gente vai aguardar um pouco, porque nós gostaríamos de iniciar esse curso quando a gente tiver já um mínimo de normalidade. Nesse momento, se a gente iniciasse, se a gente aderisse, já fizesse todos os procedimentos, o curso iniciaria durante a pandemia, que nós estamos com atividade essencialmente remota. A universidade tem uma equipe de professores para iniciar o curso. Nós temos um corpo docente hoje formado por sete profissionais nas áreas da engenharia cartográfica, da geografia e da engenharia civil e na área do geoprocessamento. Esse corpo docente atual, ele é satisfatório para nós começarmos o curso e, eventualmente, no futuro, poderemos ter novos profissionais especialistas em outras áreas para melhorar a formação profissional do engenheiro. E o profissional que se formar pode atuar em que áreas? Dentro da agronomia, ele atua na agricultura de precisão, cadastro ambiental rural. Então, temos a parte urbana também, com cadastro multifinalitário, que faz a gestão com prefeituras. Temos também a parte de censureamento remoto, que é a parte de mapeamento, por exemplo, monitoramento de queimadas, rastreamento de áreas de inundação. Então, toda essa parte, o engenheiro cartógrafo, ele vai atuar.